Vamos começar hoje a oração, sempre colocando a Deus sempre em primeiro lugar, porque toda honra e poder é de nosso Pai Celestial. E deixa aí um escrito, um tinino para nós. Hoje a oração é da Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos o tesouro de graça que podemos alcançar. Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração. A fim de que, mediando o mistério da nossa redenção, alcançamos a graça que insistivamente vos pedimos. Nossa Senhora de Fátima, Virgem Poderosa, recorra a vossa proteção contra todos os males, pois vós sois o terror da força maligna. Eu seguro em vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, segura e protegido pela toda violência que, principalmente no dia de hoje, tenho atingido tantas famílias. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebestes de Deus o poder de esmagar a cabeça da serpente infernal. Afugentai os demônios que queira acorrentar os filhos de Deus curvado diante de vós, venho pedir a vossa proteção. Hoje e cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, vosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na Pátria Celeste, ó Virgem Santíssima, vós que aparecestes repetidas vezes às crianças, eu também quiseravê-lo, ouvir a sua voz e dizer, Mãe, levai-me ao céu, confiando em vosso amor, vós peço, em seguindo a vossa voz, Filho Jesus, e tenha uma fé viva, inteligência para consegui-lo, amá-lo com paciência e graça, para servir a ele e aos meus irmãos, um dia poder nos unir em vós ali no céu. Minha mãe, vos peço pelo meu pai, esposo, filho, e para que viva unido no amor, para meus irmãos, familiares, amigos, para que, vivendo unido em família, um dia possamos gozar convosco na vida eterna. Peço-vos, de modo especial, pela conversão dos pecadores e a paz do mundo, pelo fim da pandemia, pelas crianças abandonadas, para que nunca falte o auxílio divino e necessário para seu corpo, que um dia consiga a vida eterna. Ó Maria, sei que escutará e me conseguirá esta graça. Em quantas graças te pedi, pois as peço pelo amor que tem a teu filho Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que a glória e honra é de nosso Pai Celestial. Que Ele abençoe todos nós, todos os meus seguidores, e que todos os meus seguidores possam colocar em um escrito para mim também, e que eu vou orar por todos nós, por os quatro cantos deste mundo, porque todos somos irmãos. e que Deus nos abençoe. Amém, Senhor.